Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Comprar o presente da sua mãe em Tapes ficou melhor ainda. A Associação Comercial lançou neste final de semana uma mega promoção de Dia das Mães. Nas compras dos presentes de qualquer valor em todas as lojas de Tapes, você troca sua nota fiscal na sede da Cita por um cupom. E sua mãe pode ganhar um book fotográfico com produção do visual, um cheque presente de R$ 100 ou ainda uma linda cesta de chocolate de Vini. Compre em Tapes e invista em Tapes. Promoção válida até o dia 14 de maio. Não esqueça, a sua nota fiscal emitida entre os dias 2 e 13 de maio deverá ser trocada por um cupom na sede da Associação Comercial de Tapes na Avenida Getúlio Vargas 605, entre os dias 7 e 14 de maio em horário comercial. Participe e dê um presente ainda melhor para sua mãe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri